O Comando PNTL-Rocram faz a informação do líder de artes marciais na comunidade e o posto administrativo Criçorei relaciona o conflito na Bacontese e a capital dele. Segundo o Comandante Polícia do Município dele, o Superintendente João Chancho Pires confirma socialização entre a autoridade local. Líder organização artes marciais no artes rituais, inclui comunidade Criçorei, a Torralau prevenção do conflito na Bacontese e o município dele. O Comandante Polícia do Município dele é todo um conflito na Bacontese e o município dele é todo o conflito na Bacontese. Para ser velho conhecendo o papel nevado, participantes de outro, autoridade comunitária, Cefesuco, Cefesaldia, líderes de juventude, líderes de arte marciales, para ser velho, 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 para ser velho. Presidente e comissão, reguladora arte marcial, Otávio da Conceição, Rússiba, líder organização artes marciais norituais, ato colabora com o comando de operação conjunta, no autoridade local, Cira, onde garante paz, no estabilidade e Timor-Leste. Cramne, instituição, Estado, Nevema, que cria o Silei Nº 5 para 2017. Competência ato garante, segurança, paz, estabilidade e itinerário, e é o comando conjunta, FFBTL e o PMKL. Tamané, nessa presidente Cramne, Rússiba, organização artes marciais, líder Cira, líder Cira Rota, ato colabora com o comando de operação conjunta, para ato garante paz, estabilidade e itinerário. Coopera, Rússiba e André, sempre suco Cira. Coopera a autoridade local, Cira Rota, para depois, pela garantia paz, estabilidade e itinerário. Presidente CNJTL, Maria de D. Magno Ratetim. Base legal e a Constituição RDTL, artigos Sanulo Ressencia, versículo Ida Ratetim. Jovem Cira precisa comunga assunto tolo e importante Radesan, consolida unidade nacional, reconstrução país no desenvolve nação. Ita tem que consolidar unidade nacional. Segundo, reconstrução país, terceiro, defende no desenvolve país. Então, o Conselho Nacional de Juventura e Timor-Leste, em princípio, comunga a base legal e também. A Nesta Constituição e a Nesta Mostra Transmiti-Mei-Deber. Missão importante do Conselho Nacional de Juventura e a Nesta Organização, Nebema, que continua, existe, ato motiva, ato encorraza, ato duro, e tem jovem turcira, Rússiba e Amada Rússiba, ato participativo e é o processo de construção de Estado na Nação, e liga o processo de desenvolvimento da raça. Enquanto sensibilização, Nebema participa máximo, o líder da Organização Artes Marciais no Ardes Rituais, líder comunitária, oficial Polícia Suco, inclui comunidade Cira e aposto administrativo Cristo Rei. Recorda, falicata, que foi na lei de moço confronto entre jovens Cira e a capital dele, ou de ralo comunidade Cira-Lakmate, no comunidade Balung de Uma, nossa Sã-Cira, retam estragos. Juvinal da Silva, para RTTL. Atu retam informação factuais não atuais, que até a lua, inscreva-se e o canal RTTL, adeja o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social Cira-Selec. Tchau. 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 Tchau.